Primeiro conceito, aprender uma nova língua é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Não é uma coisa que você vai aprender do dia para a noite sem você criar novos hábitos. Não adianta, ok? Segundo conceito, é como encher um balde gota a gota. Você pode achar que nunca esse balde vai estar cheio, mas eventualmente ele vai estar sim cheio. Então, pouquinho a pouquinho, você vai conseguir chegar aonde você quer chegar, na sua fluência do francês, tá? Mude aí a sua maneira de pensar, de ter tempo para estudar francês, para criar tempo para aprender francês. Então, esses são três conceitos muito importantes. Se você quiser ter tempo, se você quiser aprender a criar tempo, esses três conceitos já são muito importantes para o seu aprendizado.